Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold E olha só quem eu encontro aqui É a cidade de Oveline Eu consegui botar de longe, fiquei muito bom sem gravar Aí quando eu vi, eu abri o jogo, cara, tava de noite Eu fiquei, meu Deus do céu, tá de noite Eu fiquei tão feliz por estar de noite Porque a história só aparece de noite E eu não consegui ter a história antes E fazer as parada pra conseguir ter o... Qual era aquela parada? Ah, vagabunda Pra poder ter o Waterstone Mas fazer o que? Vida que segue, né? Eu vou usar o Ultra Ball Eu tô quase usando o Master Ball pra não fugir de jeito nenhum Ah, eu tô com... Eu acho que... Pera aí Eu acho que isso aqui tá muito... É, pronto Ah, vagabunda Cara, finalmente eu vou ter todos os... Mano Mano Qual é dessa porra? Eu vou usar a Bola Chamariz Que ela facilita pegar Pokémons que foram pescados, né? Então... Eu nem lembro qual o nome dela em inglês Caralho, mano Aê, ficou caralho Finalmente Mano, mano Nem creio Mano, nem creio Então, ela só aparece de noite Não, apelida O caralho Aparece de noite E tipo Aqui em Oveline Ela só aparece em Golden Root Se tiver aquela vala lá que os pokémons aparecem com o level 40 Eu vou agora lá pro... Pro voo do Ben Já é? Ben? Não lembro o que é o nome Do Bill Bill isso Pronto Cheguei na casa dele Você conhece o pokémon do mar Que tem uma esfera vermelha no seu corpo Um que é pontudo como uma estrela Ouvi dizer que ele aparece a noite Eu realmente queria vê-lo Se tiver esse pokémon Eu poderia vê-lo Sim Vai me mostrar como é bondoso Ah, estário Ah, então esse é o estário Não é lindo? É muita gentileza da sua parte Obrigado Isso é presente pra você Pedra d'água Uhul Mano Pera, qual o próximo pokémon? Ah, eu tenho que... Pokémon que é muito fiel ao seu treinador Dizem que ele tem um bom rugido Se você tiver pokémon Poderia vê-lo Cara, será que é o Growly? Então esse é o Growly Não é lindo? Muito gentileza da sua parte Obrigado Isso é presente pra você Pedra fogo Você conhece aquele pokémon popular e fofinho Que tem um corpo amarelo e bochechas vermelhas? Eu gostaria de saber como ele é antes de evoluir Se você tiver... Ah, mano, é o Pichu O Pichu é um inferno pra conseguir É, tipo, muito inferno pra conseguir E... Cara, eu vou fazer uma coisa Antes de... Antes de tudo Eu vou usar essa... Pedra fogo No Growly Pra evoluir ele Só de sacanagem mesmo Uau Parabéns Seu Growly voiu em um Arcanine Agora eu vou... Lá pra cidade Tem que pegar meu time de volta Botar esses... Porra lá na... Porra lá na... Agora eu vou... No banco Vamos lá É, eu vou pausar isso e vou... Mostrar depois Pronto, pronto, pronto Tudo certo Botei todo mundo aqui Você viu? Crabbit and Firezype no Sheldr, Haunter e Meganium E agora? O que? Sheldr está evoluindo? Oh meu Deus Finalmente Ha 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 Ah Finalmente pra caralho Mano Nossa Senhora Uhu Virou... Uma Xereca Parabéns Seu Sheldr virou um Cluster Tá Na... Uhu... Pera O Crobat tem item nele? É... Eu não vou deixar ele então Tá Pera Ah... Treinadora Não vou ganhar sua vez Não, sai daqui Vou... Viver todo mundo Não Tá Agora vamos enfrentar o Ginásio Ginásio Que? É... Ginásio Dessa cidade Que é o Ginásio da Água Que não tem ninguém Como é que eu vou enfrentar o Ginásio se não tem ninguém pra eu enfrentar? O que está acontecendo? Seria um Genjutsu? Eu sou um grande fã do Ginásio Serulian da Misty Porra Foda-se Gente, alguém pode me dizer o que está acontecendo? Isso aqui é o que? Há um aviso aqui A loja de bicicletas se mudou para a cidade de Golden Hood em Johnson Aaaaah A usina de energia de canto está em direção ao fim da Rota 9 Ocorreu um tipo de acidente lá Aaaaah Uau Misty é prestativa Ela foi lá resolver as tretas De uma usina elétrica Tipo, era líder de ginásio Tipo, mano Aaaaah 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 Isso é a Meganeo, né mano Ai mano, isso é muito triste Foda-se Fora navalha não Ataque corpo não Terremoto não Síntese Síntese é uma merda Não, não O... Não o rapper O rapper é muito bom Corvo aqui Pau As pessoas não devem deixar desordeiros para trás Ai ai, vamos ver o que ela tem Quer batalhar Nidorina Vai, Crobat Ah, eu ia... Eu ia morder Ah, eu ia morrer do mesmo jeito Uhu Não, eu vou continuar com ele mesmo Nem ligo Vou precisar voador contra elétrico, mano Isso é vida Eu vivo perigosamente Morreu Sinceramente, eu achei que tipo, um golpe só iria matar ele Mas não matou a vida que segue Mas não matou a vida que segue Ah, caralho Eu não quero... Aaaaah Tá, morde ele Morde de novo Morre Não troca Morre de novo Morre E aqui você tem... Graveler Graveler, eu vou morder o Graveler Morreu Outro Graveler, eu vou morder o Graveler Morreu Outro Graveler, eu vou morder o Graveler Morreu Humm Bem divertidos Skyplum Uhu Sub de level Outro Skyplum Morreu Vamo Vamo lá Ah, gostar calma Eu quero surfar? Quero Se... Cara, se eu... Se aparecer uma estaria aqui Eu vou ficar tão puto Mas acho que não aparece não Um ladrão assaltou a usina de energia Onde parará este mundo? Essa usina de energia foi abandonada no passado Nós a recuperamos para ela fornecer energia Para que o trem magneto funcionasse Alguém roubou uma parte social para o gerador Se essa parte do gerador fica totalmente inútil Vou falar com ele aqui Eu... Eu estou pronto para destruir alguém Quem usaria quebrar meu gerador? Eu gastei muito tempo nele Se eu pegá-lo Ele vai testar meu super canhão O gerente da usina está lá na frente Mas desde que alguém quebrou o gerador Ele está puto da cara O trem magneto gasta bastante nitricidade Ele não pode se mexer Senão o gerador não funcionar Trem Magneto Eu telefonei de Cerule Parece que um sujeito estranho estava apontando por lá Eu poderia perder sua cooperação E aí tem a barba verde ou é a impressão minha? Ah não, o crobat mesmo Ah, caceta Vamos para a cidade das cerulhas Ceroulas Vamos para a cidade das cerulhas Ceroulas Você já me viu Eu cometi um grande erro Ei, você Esqueça que me viu, certo? Você não me viu Você não me ouviu E nem sabe de nada, certo? Tchau garoto, até breve Você não foi nada suspeito Você não foi nada suspeito Agosto está calma Quero surfar? Quero surfar Ninguém achou peça-máquina Uhuuu Ninguém colocou peça-máquina Na super bolsa Então agora eu tenho que voltar lá pro gerador Já Cheguei no gerador Fala com ele? Não É, eu acho que a barba dele é verde mesmo Ou batom Sei lá Ah, bom A barba desperdida do meu amado gerador Foi você quem achou? Haha, obrigado Ei, leva esse teme com reportença Teme 7 Deve ser super canhão O teme 7 é o meu super canhão É uma poderosa técnica Não é o que todos consideram correto Mas ele possui uma batida forte Ok, eu acho que depois de resolver isso Se eu voltar pro ginásio lá O pessoal vai tipo Ah, o problema foi resolvido Então vamos Batalhar Algo assim do tipo Que deve acontecer Você tá colecionando todos os tipos de pokémon? Deve ser um grande desafio Mas parece divertido Eu não tô não Sinceramente, eu não estou Ué, mano, o que está acontecendo? Ah, eu tenho que ir lá pra cima Muito lá pra cima A fleita vai pegar esse itemzinho aqui Uh, proteína Pra ficar monstro Ah, tava com o boy Ah, por que você tem que aparecer e nos atrapalhar agora? Você sabe como chamam pessoas como você? Pestinhas Me ouviu bem? Ah, essas ensignas que você tem São as ensignas dos ginásios de Jonto? Você tem oito, então deve ser um bom treinador Certo Venha ao ginásio de Cerulian Ficarei feliz em desafiá-lo Eu, Mirtha, lixo do ginásio de Ceruliana Ok Eu achei que ela estava resolvendo Não, ela estava sendo inútil mesmo Ela estava pegando o boy Vamos lá, então Finalmente Vencer A Misty Ah, não é só a Misty Ahn, tá Ataque a Asa Ataque a Asa Ataque a Asa Morreram Ahn, deixa ela nervosa Ataque a Asa Ataque a Asa É, tipo, é uma batalha meio sem emoção, né, mano Porque os bichos são muito fraquinhos Opa, ele até deu um dano no bichinho em mim Eu estava te esperando, pestinha Mesmo que você tenha muitos ensinos do ginásio de Jontha É melhor não me subestimar Meus pokémons tipo água são bem poderosos É o que veremos Go Duck Vai Crobaty Ataque a Asa Deu um bom dano Psico Hum Deu um bom dano É, os líderes do ginásio São as parodas mais emocionantes Tipo Claro Se eu tivesse com o Leon Faros aqui Não ia Ah Nesse porra não Vai sair Não Tá, se eu tivesse com a Megane Aqui Tipo Esses porra não ia Durar Meio respiro Tá Ataque a Asa Morreu Lapras Ah mano Faro sofrer não Adoro Lapras Oh que coisa fofa Eu vou botar um Eu vou botar um Faros Pra matar ele com um golpe só E tentar Me fazer acreditar Que Eu não preciso De um Lapras Pra ser feliz Nem no Pokémon Go Nem no Pokémon Gold O Pokémon O Pokémon Lapras Demaiou Porra Deu uma Espesona Ah De 3 minutos Tem ódio Muito Ótimo Maldita Me deixou confusa É Mas já morreu também Super efetivo Pokémon Style Ganhei 2.083 de XP Droga Perdi Você é realmente bom Eu admito que você é habilidoso Aqui está A essinha da cascata Ninguém recebeu 9400 reais Por vencer Ninguém foi presenteado Com a essinha da cascata Do ginásio da cidade de Ceruliana Existem muitos treinadores fortes e indionto Assim como você Um dia eu viajarei Então eu poderia batalhar Com muitos treinadores habilidosos E é isso aí Eu vou finalizar esse episódio por aqui Que eu estou fazendo um ginásio A cada episódio E é isso aí Até o próximo episódio É nóis